Oi. Que dia é hoje? Dia da viagem. E pra onde que nós vamos viajar? Palmas. Pra Palmas? E Palmas fica aonde? Vixe, eu não sei. Vixe, eu não sei. O papai tava na cama esperando pra vocês dormir mais um pouquinho. A gente... Quer dizer, daí aonde a gente vai se encontrar com o seu pai e com a minha mãe? Com o vovôzinho, lá no aeroporto. É? Isso. Então, a gente almoça no aeroporto? Desculpa, eu vou ser sozinho. Tá bom, já vi que ele fez cara de soninho. Beijo, meu amorzinho. Mamãe já volta. A gente se encontra no aeroporto, tá bom? Aham. Descansa mais um pouquinho. Cheguei. Meu pai, gente. Adivinha o que são isso? Cílios postiços. Cílios postiços. A pessoa fazendo festa de cílios postiços. E olha o nome do cílio postiço. Presta atenção aqui, ó. Modelo Ana. Gente, aqui tá. 14, 15 graus. No Tocantins eu vou pegar 40 hoje. Eu tô saindo aqui de Edredon e chegando lá de biquíni. É quase isso. Tá 13 graus. Não, mostra. Não, vou te mostrar aqui, ó. Pra o povo não achar que eu tô mentindo. 13 graus aqui, ó. 7,48 da manhã. 13 graus. São Paulo. Tá garoando. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos escovar, deixa ele bem limpinho que eu já chego com o cabelo escovado e já fico metade do caminho feito pra ficar bonita na casa das primas hoje à noite. Sim, mas já tem... Não, a gente chega, desembarca em Tocantins, em Palmas. Vai pro hotel, deixa as mãos e vai pra casa da Tiliana. Bom dia. Bom dia. Agora a gente se divide, eu vou pro estúdio. Tô chegando, desculpa, Tati. Já veio a me buscar. Vamos que é sexta-feira, gente. Olá, olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Depois do parabéns, a pessoa agora vai pro camarim pra tirar essa roupa, esse salto alto. Meu sogro já deve tá chegando aqui no estacionamento pra me buscar e a gente vai pro aeroporto. Pronto, tchau, tchau. Mala de mão, equipamento que eu vou deixar no carro, que eu não vou levar junto. Jaqueta, porque aqui tá frio. Gente, 15 graus, indo pra 40, partiu. Já tô aqui no carro, Gustavo também já tá pronto. E aí, o coração tá batendo forte pra ir pro tocantins, Gustavo? Tá na garganta, o coração precisa segurar pra não sair fora. Eu vou ter emoção pra ser grande, reunir toda a família, vai ser uma coisa fantástica. Os correias já tão por lá desde o começo da semana. Hoje é sexta-feira, a turma já tá chegando desde segunda-feira lá. Já fizeram costela no chão, já fizeram farra. Só falta a gente chegar. Vamos chegar. E aí, papão? Chegamos! Vamos chegar. Vamos chegar. Mãe, mandou um grande abraço pra você. O seu bisnetor tá aqui também. O seu bisnetor tá aqui, você trouxe o Rex. Sim, e mamãe, bota na mochila a naninha dele. Eu vou. Ah, ele tem naninha. Vamos lá. Check-in feito, agora paradinha pra gente poder almoçar. E o anezinho, ele já tá querendo causar aqui, ó. O Alexandre. Eu tô com o meu almoço. O seu almoço, por quê? O que a gente vai almoçar? Eu vou almoçar aqui todos. Ah, e a gente? Comida do restaurante. Comida do restaurante, que restaurante que a gente tá? Italiano. Italiano. Vamos. Tartiu, né? Vamos, todo tocantins. Não vai dar nada certo. Se vai dar certo, eu já não sei. Tô com a menos perda do restaurante. Mas que vai ser divertido. Ah, isso vai, né, Alêzinho? Vai ser divertido? Sim. Aham. Pronto pra partir? Sim. Eu já tinha percebido que você tava gravando. Ah, você já tinha percebido que eu tava gravando? Um, quantos, dois, deveria estar uns 10 segundos. É? Então fala pro povo, o que a gente vai fazer agora? Viajar! Chegamos! E aí, vovô, vamos dar oi pra todo mundo. Não, padre! Vai, vovô! Vai, vovô! Não, cara, tu vai me queimar muito. Ah, não, mas eu falei não, o Sama é... Não, ele não... É que não tá preparado. Não, não tá preparado. Tá nervoso, tá nervoso. Alê! É, 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 é! Vai! Ale, 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 ale! Passi a Esca, passi a Esca. Passi a Esca, passi a Esca. Ale, 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 ale. É ous aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai! Bom dia pessoinhas, ontem a gente foi dormir tarde, eu esqueci de dar boa noite, foi uma confusão, mas uma confusão maravilhosa com a família Olhezinho, olha, estão escorrando o dente, a gente vai descer pra tomar café. Partiu gente, vamos lá, encontrar com o vovô Vamos que a tia Eloy e a tia Fernanda estão esperando a gente Olha o papai, como tá forte nessa camiseta, uau, tá forte? Tá lindo, tá combinando com a mamãe, bora A gente começa o dia na casa da Eloyza, na frente do Olo Rio lá, com um banho de piscina, um banho de rio À tarde a gente volta aqui pro hotel pra poder descansar, eu tenho o salão, oi mamãe, bora? Tem o salão pra fazer o cabelo e sete e meia da noite o casamento Chegamos aqui no sinto da Eloyza, olha que lindo lá embaixo Olha os pintinhos, filho Ei, bom dia Tá inteiro, Bruno? Mais ou menos Vem, Alezinho, vamos lá dar bom dia pra todo mundo Olha o cajueiro aqui, que delícia Aqui, ó, tem caju aqui em cima, vovô Ali, ó, lá tem mais também Ó, tem um monte de caçanha aqui no chão, ó É muito lindo aqui É um lugar lindo, natureza pura, lugar simples, é do jeito que a gente gosta Dona Fernanda, então a senhora vem buscar as quatro horas pra gente ir no salão Quatro horas, bora A gente vem aqui e faz cachorro magro, come churrasco, aproveita a piscina, come caju E faz os outros de motorista Também, isso é a vida de prima Perfeita já Pespa com Deus Voltamos aqui pro hotel Agora já deixei as coisinhas arrumadas, vestido que eu vou colocar agora pra ir pro salão Vou tirar esse biquíni, vou tomar banho A Lezinho já está de banho tomado, certo? E ele vai ficar com vovô pra descansar um pouco, correto? Pronto, banho tomado, suquinho natural na mão Isso aqui é a prima do ali que faz aqui no Tocantins, que é maravilhoso Da marca bem estar que é dela, que aliás eu queria que estivesse no Brasil todo Gente, é tudo de bom, tá? Fernanda e Luísa Vou deixar meu marido aqui descansando, um flash rápido Tum, tum É, sai fora Agora eu não vou fazer flash rápido, olha a folga do marido Sai fora Deixa ele descansar É Descanse, deixa eu desligar esses barulhos todos aqui Pronto Fernanda está lá embaixo me esperando Hoje eu literalmente estou abusando das meninas Eu pedi pra elas marcarem esse salão pra poder fazer cabelo pra mim Maquiagem eu vou fazer aqui no quarto do hotel Mas cabelo, gente, eu sou uma negação Bora, mulherada Serve as pernas, hein? Ai, serve as pernas, serve tudo Oi Oi Estão ganhando de novo aqui Bora Quero saber quando você vai levar bem estar para São Paulo Logo Logo Pelo amor de Deus Porque juro por Deus os outros de vocês são os melhores Eu estou com um outro aqui, ó Carregando Muito amor e carinho E muita coisa boa aqui dentro Uma coisa boa Uma coisa boa Fernanda está aqui que nem eu, boba de ver a mulherada Ó, Cláudia A minha, olha isso Estou descansando, você vai fazer penteado ou vai de cabelo solto? Bem preso Bem preso E agora, quem está com cara de rica? Sou uma criança Não, eu juro por Deus que eu vi aqui eu não estava nem reconhecendo Viu aquela bagaça? Não É porque a gente saiu de manhã de casa e estava de um jeito agora Ah, que maquiada Produzida Ela já é linda Ela já é linda Agora dá um espetáculo Agora eu amei pessoal, ó Muito Adorei o cabelo Tá lindo, lindo, lindo Olha como é que a gente faz aqui, tem a bancada de maquiagem Desse jeitinho A minha luz que eu trago aqui prendo na minha frasqueirinha E a gente vai que vai Música 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 É hoje que o noivo e a noiva vai fazer um bocado de fotos Agora eles vão aprender, Fernanda, como é fotografar Música 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 É muita manhã que era essa tarde Vamos botar de novo, então Um, dois, seis Um, dois, três Salta, salta, salta Vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Depois de toda a farra, a bagunça A gente não gravei toda a festa não, tá? Porque chegou uma hora que a família se jogou Eu também me joguei E aí eu esqueci da câmera A gente dançou, descemos até o chão Ficou aquela loucura quando o marido tá tomando banho São quatro horas da manhã E o que eu quero agora Agora só quero dormir Bom dia pra todo mundo São onze horas da manhã Acordamos agora Eu, Alêzinho, Alêzão O vovô também tá descendo, a gente veio pra piscina aqui do hotel Pra tentar tirar um pouquinho dessa ressaca O Alêzinho já pulou na água Essa água não tá gelada, ela tá quentinha A temperatura normal, natural aqui Quentinha, quentinha Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui numa piscina E agora Eu vou entrar nela Com essa câmera especial Que vocês podem ver por baixo d'água Que delícia Solzinho, um pouco de piscina, água de coco Agora vamos voltar pro quarto Começar a arrumar as traia A gente almoça aqui no hotel E a gente parte pro aeroporto Tá na hora de voltar pra casa Bom pessoal, tudo que é bom acaba, né? Olha o tiro pro papai Estamos chegando aqui no aeroporto Malas Papai Alêzinho aqui amarrou o seu cadastro O vovô que já saiu andando Aquela confusão daquele jeito Mas todo mundo muito feliz O casamento foi lindo Foi de reunir a família Tá todo mundo junto É demais Só que tem que voltar pra casa, né? Que a vovó Marilena tá esperando a gente devolver o vovô em casa Vamos lá Vamos lá